Olá meu amigo, olá minha amiga, você que nesse momento está buscando saber como desengripar os zíperes, está vendo isso aqui? Isso daqui é o alzinabre, em alguns lugares o pessoal chama de zinabre, que é uma oxidação desse metal aqui, provavelmente zamaki, um metal do tipo, veja que nessa mochila está acontecendo, nessa bolsinha aqui também aconteceu, e aí você me diz, como eu vou desengripar esse zíper? Eu te respondo, tudo que você precisa está aqui, fica quieto, está aqui, aliás, não, isso aqui é o que se fosse fazer salada, isso aqui você não precisa, foi só para te confundir, você precisa de vinagre, de preferência vinagre branco, é, porque o vinagre branco não mancharia, você precisa de uma escovinha de dente, pega da, sei lá, do seu amigo, do seu primo, pega da sua esposa, isso, pega do seu marido, ele distraiu, ele aprontou aquela lá, você pega, o que você vai fazer é isso daqui, ó, você vai colocar vinagre em cima do zíper, do cursor do zíper, e aí ele vai sair do lugar, isso aí vai molhar, vai molhar, isso aí faz parte, é por isso que a escolha é por vinagre branco, se você prestar bem atenção, aliás, eu vou fazer aqui, vou fazer aqui para você observar que começa a brilhar, ó, por quê? Porque a oxidação está saindo, e aí é quando você tenta puxar um pouquinho, sabendo, né, esse daqui, esse cursor, pode ser aproveitável, ele pode, por quê? Se ele não tiver muito oxidado, esse aqui provavelmente eu vou trocar, vou colocar outro, aqui o que, a minha intenção é botar, fazer com que o vinagre entre em contato com a cinta, com a fita, com a parte de tecido do zíper, e o metal, você consegue observar? Como está mais brilhante, certo? É porque está desoxidando, eu vou continuar aqui, está aquela acelerada básica, para ver se o vídeo fica bem pequenininho, falou? Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Então, o que nós vamos fazer é isso, vamos abrir aqui, colocar um desse, certo? Música Gente, então é isso, tá? Feito, trocado, certo? Daqui a pouco eu vou ter que trocar isso daqui também. Isso daqui já não é alzinável, isso daqui é ferrugem mesmo, ó. Olha como tá difícil de tirar. Mas, isso fica pra uma outra vez, tá bom? Se você gostou do vídeo, faz por favor, dê o seu joinha. Se você não gostou, negativa, vou fazer o que, né? Se por acaso você tem alguma dúvida, tem o nosso número de WhatsApp, você pode mandar. Se você quiser mandar nos comentários também, não pega nada, tá bom? Tamo aqui pra tentar ajudar. Um abraço e muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.